Tânia, para 28 de Kislev, a gente explicou que na alma divina o intelecto gera os sentimentos. A gente vai explicar isso melhor no Tânia de hoje. O intelecto que está na alma pensante, quando ele começa a refletir bastante na grandeza de Hashem, ou seja, existe a ideia original, existe refletir, existe me'od, se aprofundar bastante. Está comparado a Hormah, Binah e Dat. A ideia, os detalhes, Binah e o Dat, quando você realmente se concentra naquilo, realmente aquilo te toca. Na grandeza de Hashem, como que Hashem preenche todos os mundos, envolve todos os mundos, são dois níveis que estão explicados extensamente no Hassiduto, qual a diferença entre um e outro, não é o assunto agora. Como que tudo perante Deus é como se não existisse, que isso já é a essência de Deus, que perante Deus aquilo ali é tudo como nada. Então isso vai causar, gerar um sentimento de temor, de respeito muito grande no seu intelecto, no seu pensamento. Quer dizer, mesmo se eu não causar o sentimento mesmo como uma chama de fogo forte, no pensamento já vou ter um respeito, uma vergonha boa da grandeza de Hashem. Que não tem fim a grandeza de Hashem. E um medo no coração, aí já é o sentimento no coração, não é mais o respeito no intelecto. E aí isso também vai causar uma emoção de amor. Porque se é tão grande, se é tão maravilhoso, eu quero me grudar naquilo, eu quero estar ansioso para estar próximo disso, para a grandeza de Hashem. Chamado klotanefes, que a alma quer entre em êxtase e quer se elevar. Aqui usa as três expressões ligadas aos três níveis que a gente falou. E essa sede, ela está ligada com o elemento fogo. Igual o que a gente falou no primeiro capítulo, que a alma animal tem o elemento fogo, que causa o orgulho, a raiva. Na alma divina também tem o elemento fogo, que causa essa sede para Deus, esse amor, essa coisa tão forte. Como está explicado pelos cientistas e em outros lugares também, que o elemento fogo está ligado com o coração, e o elemento água e umidade está ligado com a cabeça. Que é a Hormat, que já é a água, é mais fluindo, é mais no frio, mais racional, mas também gera sentimentos de uma maneira diferente. E as outras, Midout, que não é amor e temor, elas são ramificações do amor e temor, que é a perseverança, a humildade, são outras coisas que não vai explicar aqui, está explicado em outro lugar. E o Dat, a terceira faculdade mental, que é a consciência, o saber, o se conectar. A palavra Dat, a gente encontra na Torá, que Adam teve relação com a sua esposa, usa a expressão Yadá, soube, quer dizer, uma conexão muito forte é chamado de Dat. Por quê? Quando a pessoa se conecta com aquilo que ela estuda, com uma conexão muito forte, e ela fica o pensamento naquele assunto, ou seja, não é só pensar uma vez, estudou, já sei. Não, estudei, agora o que isso me diz? E eu paro e penso naquilo. É parar e tentar sentir, tentar trazer para a prática. E ele não desvia a atenção daquilo. Aí realmente ele vai gerar um sentimento. Quer dizer, Hormá a gente falou que era comparado ao homem, que é o ponto. E Biná, que é a reflexão, os detalhes, é comparado à mulher. Mas se não tiver relação, não tem como gerar o filho. A mesma coisa aqui na alma, se não tiver essa concentração, esse Dat, esse fincar e não deixar de pensar naquilo, até gerar o sentimento, não vai gerar o sentimento. Se a pessoa não fixa o seu pensamento naquilo, então ele não vai gerar amor e temor verdadeiro, somente imaginações. Quer dizer, a pessoa pode estudar e pode imaginar, achar que ela está sentindo algo, mas se ela não tiver o Dat, se concentrar naquilo, como a gente explicou, e pegar para si, não tem como. Então o Dat, ele é que um homem do outro, Haryotana, que faz existir, ou que faz dar vivo os sentimentos. Isso já inclui a bondade e a severidade. Quer dizer, nessa reflexão que eu me conecto, isso pode me levar tanto para o amor, tanto para o lado do temor e para as suas ramificações. Um exemplo que é dado para entender o Dat, numa aldeia que tinha uma pessoa que era o estudioso da aldeia, sabia ler, e uma vez chegou uma carta para um aldeão e o aldeão levou lá para o professor para ler a carta. O professor leu a carta e o aldeão caiu desmaiado. Estava escrito que Lohlein, o pai dele, tinha falecido. E aí se pergunta, quem tem o conhecimento? Quem sabe ler? É o professor. Mas quem desmaiou foi o camponês. Exatamente porque ele tinha o Dat, ele estava ligado com aquela informação. O Hormai Abinah, o modo de estudar, o professor tinha mais. Ele entendia melhor aquela de texto, aquelas palavras. Mas quem tinha conexão era o aldeão. Então a gente precisa ter conexão com a Torá, com o Tânia, com tudo que a gente estuda para a gente realmente levar isso na prática.